Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, damos as boas-vindas a esse terceiro diálogo técnico sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. O evento será em espanhol, inglês e português, e temos também interpretação simultânea nesses três idiomas. Se quiserem ouvir a conversa em inglês ou português, cliquem no globo na parte inferior da tela para selecionar o idioma. Nós temos o hashtag Se Trata de Personas em Espanhol no Twitter e podem seguir a conversa no BID, arroba Seguridad, no Twitter. Nós também vamos apresentar informações na página do evento, vamos colocar o link no chat. Vamos começar o evento com o senhor Benigno Lopes, vice-presidente de Setores e Conhecimento do BID. Benigno, com a palavra. Muito obrigada, Adela. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, duas boas-vindas a todos para esse terceiro diálogo técnico sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Agradecemos o compromisso de cada um que está aqui presente hoje para que possamos explorar soluções coletivas que possibilitem o combate integral e multissetorial desse crime, que é o tráfico de pessoas. Gostaria de agradecer aos palestrantes que estão aqui hoje e que vieram divulgar seus conhecimentos e experiência sobre esse tema. Temos Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Paraguai e Peru presentes aqui hoje. O tráfico de pessoas é um crime, uma violação dos direitos humanos que afeta a vida, liberdade, dignidade e integridade de todas as pessoas do mundo. Cerca de 40 milhões de pessoas são vítimas anualmente desse crime. Na América Latina e no Caribe, o tráfico afeta desproporcionalmente crianças, ou melhor, meninas e mulheres, que representam cerca de 76% das vítimas na região. Esse crime tem um impacto terrível na vida das pessoas, mas tem também um impacto econômico importante, pois gera 150 bilhões de dólares ao ano. É o terceiro crime mais lucrativo para os grupos criminosos internacionais, depois do tráfico de drogas e da falsificação de bens de consumo. Com o aumento do desemprego, da desigualdade e da pobreza devido à pandemia, e com o uso crescente dos meios digitais pelos traficantes, houve um aumento da vulnerabilidade das populações na nossa região. Portanto, o tráfico de pessoas é um tema que exige atenção urgente como abordagem integral, considerando esses fatores. Diante desse enorme desafio, o BID está impulsionando uma agenda de trabalho integral, alinhada com a visão 2025. Com relação às capacidades institucionais dos setores de segurança e justiça para responder a esse crime de maneira efetiva e coordenada, com um enfoque centrado na vítima. A agenda inclui ações e instrumentos para o trabalho com os países, como criação de diálogos, geração de conhecimento, prestação de apoio técnico aos países. Estamos trabalhando com um parceiro de longa data, o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, o NODC, e estamos preparando o primeiro relatório regional sobre a capacidade das instituições no setor de segurança e justiça para responder ao tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Nós começamos esse diálogo técnico em dezembro do ano passado, e este é o terceiro encontro. Portanto, estamos avançando com relação às perspectivas sobre esse crime. Nós podemos identificar de maneira conjunta soluções inovadoras e multissetoriais para esse problema. Nós trabalhamos com segurança cidadã e justiça, e a série explorou a coordenação e cooperação com vários atores de várias áreas, mercados de trabalho, migração, cibersegurança, gênero e diversidade. Com esse intercâmbio, enriquecemos os pontos de vista dos governos da região, do setor privado, organizações da sociedade civil, bem como organizações internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, a OSCE, e a Organização Internacional para as Migrações, a OIM. Sem dúvida, o valor desse diálogo é abordar esse tema por vários ângulos, vendo o papel do setor privado, o vínculo entre os traficantes e os migrantes e as outras pessoas, os desafios do mundo digital, e a importância de se ter instituições fortes para enfrentar esse problema. Esse fenômeno é complexo e afeta as populações mais vulneráveis. e é também um crime subnotificado. Portanto, precisamos do trabalho com vários setores para termos resultados efetivos. O BID está comprometido com essa agenda de trabalho e com o trabalho com a região, os países colaboradores, instituições parceiras, setor privado e organizações da sociedade civil. Como vice-presidente do setor de conhecimentos do BID, ofereço todo o meu apoio. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Benigno. Agora tenho a satisfação de apresentar a Natália Alvarado. Ela é a coordenadora do Cluster de Segurança Cidadã e Justiça da Divisão de Inovação para Servir ao Cidadão do BID. Ela vai fazer a abertura desse terceiro diálogo. Muito obrigada, Adela. Bom dia a todos. Agradeço ao público e aos apresentadores que estão se conectando de várias partes do mundo. Estamos aqui nesse espaço para trocar ideias sobre esse problema. Sejam bem-vindos a esse terceiro diálogo sobre o tráfico de pessoas na América Latina e no Caribe. Agradeço ao vice-presidente do setor de conhecimentos e o senhor Benigno Lopes. Eu queria, antes de começar, lembrar que essa série de diálogos técnicos é um espaço para discutir a capacidade institucional para combater esse crime na América Latina e no Caribe. Nós temos esse espaço para que possamos tentar entender melhor o contexto, os avanços, as práticas, identificando desafios e oportunidades para a melhoria. Nós sabemos que o tráfico de pessoas é um fenômeno muito complexo e exige uma atenção multissetorial e transversal. O trabalho deve ser coordenado e sustentável, portanto. Nós incorporamos nos diálogos essa abordagem integral para esse crime. Como o vice-presidente mencionou, isso inclui respostas das instituições de segurança e justiça, que têm essa responsabilidade de enfrentar esse crime, mas também o trabalho em coordenação com outros setores, como gênero, migração e mercado de trabalho. Nós abordamos várias perspectivas diversas que vêm de organizações da sociedade civil, do setor privado, dos vários níveis do governo e de outros organismos internacionais. Eu queria aproveitar alguns minutos para falar sobre algumas lições aprendidas com esses diálogos desde que começamos em dezembro do ano passado. No primeiro diálogo, nós analisamos os avanços realizados nas instituições de segurança, cidadã e justiça em resposta ao tráfico de pessoas, desde a assinatura do Protocolo de Palermo, no ano 2000. Nós tivemos várias realizações na identificação de vítimas, mas também na condenação de traficantes, o que é sempre um desafio para os países. Também determinamos alguns desafios enfrentados pelas instituições que trabalham para prevenir e instaurar processo penal contra o tráfico. Nós identificamos cinco elementos fundamentais que devem ser considerados no setor de segurança, cidadã e justiça. Primeiro, capacitação contínua e conscientização do pessoal, bem como a preparação de protocolos padronizados para a atenção. Segundo, criação de agências e unidades especializadas nos órgãos policiais e judiciários, bem como nas promotorias. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Em terceiro, estabelecimento de sistemas de gestão da informação para a administração dos casos em várias instituições e entidades envolvidas tanto na prevenção como na proteção e na instauração de processo penal. Em quarto lugar, nós temos a elaboração de iniciativas de prevenção e comunicação com ênfase nas comunidades de risco. Em quinto lugar, geração de mecanismos de coordenação e cooperação para evitar a duplicação de esforços e uso ineficiente de recursos e respostas pouco eficazes. Reconhecemos o papel do setor privado no desenvolvimento da região. Portanto, o diálogo também trouxe informações em primeira mão sobre como o setor privado busca mecanismos inovadores de prevenção e ajuda as vítimas do tráfico de pessoas. Nós aprendemos três vias que são usadas para tanto. Primeiro, implementação de mecanismos para identificação de possíveis vítimas e informação para as autoridades. Segundo, a criação de sistemas de detecção de casos em suas cadeias próprias. E, em terceiro lugar, a geração de oportunidades de emprego para os sobreviventes. No segundo diálogo, nós começamos enfatizando, como foi mencionado pelo vice-presidente, um elemento que realmente levou a muitos avanços, que é o uso da tecnologia em todo o mundo. Mas o uso da tecnologia também no combate a esse crime. Os benefícios da internet, das ferramentas digitais, contribuíram para que o tráfico se tornasse uma atividade de alto risco, de baixo risco e alto lucro. Perdão. Ou seja, a tecnologia também é usada pelos traficantes a baixos custos para identificar, recrutar, captar e comercializar vítimas também. E também a internet é usada para realizar esses abusos. Essas ferramentas, no entanto, podem ser valiosas para as instituições de justiça, melhorando a colaboração entre as agências e os países, criando novas técnicas de investigação para prevenir e punir esse crime. Há também a questão dos fluxos migratórios na região. E nós conversamos sobre o vínculo entre o tráfico de pessoas e o contrabando de imigrantes. Nós vimos como em vários países, que eram tradicionalmente países de origem, passaram a ser países de trânsito e destino. Analisamos também a vulnerabilidade especial dos migrantes e como eles podem cair em redes de tráfico de pessoas. E compartilhamos experiências das autoridades da área da migração para melhorar a prevenção e o combate a esse crime. Hoje vamos abordar dois temas essenciais nesse ecossistema de respostas ao tráfico. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a importância da especialização das promotorias para tornar o processo mais efetivo. O crime tem particularidades que exigem equipes altamente especializadas com experiência nessa área, não só para serem mais efetivas na investigação, mas também para proteger melhor as vítimas, reduzindo a impunidade. Hoje em dia, nove países da região têm promotorias e unidades de investigação especializadas para esse crime de tráfico de pessoas. Em segundo lugar, vamos falar sobre a importância da proteção e atenção integral às vítimas. Durante e após o processo judicial, a experiência nos mostra que as vítimas não se aproximam das autoridades, têm medo da represália, da vergonha, têm medo de serem afastados pela família e pela sociedade. E isso se soma a falta de confiança nas instituições e falta de conhecimento sobre os serviços disponíveis. Tudo isso limita a oportunidade de atendermos, oportunidade efetivamente, às vítimas. Menciono também que no próximo diálogo, e já já anunciaremos a data, no próximo diálogo, nós vamos abordar a importância das estratégias de comunicação. Esse é um instrumento essencial para a prevenção. E vamos falar também sobre a relação entre o tráfico de pessoas e as economias ilegais e crimes conexos. Mais uma vez, agradeço sua presença aqui hoje. E agradeço especialmente aos colegas da Divisão de Gênero e Diversidade que estão participando dos diálogos. E tenho certeza de que juntos encontraremos soluções coletivas para esses desafios tão difíceis que nós encontramos nessa área. Então, sem mais delongas, começaremos o diálogo. Muito obrigada. Obrigada, Nathalie. Temos 292 pessoas conectadas nesse momento. Então, agradeço a todos a presença. Isso demonstra que esse tema é muito importante. Os que queiram divulgar o evento nas redes sociais podem usar a hashtag Se Trata de Personas em espanhol. Nós temos o primeiro painel agora, chamado Especialização para a Maior Efetividade. Promotores especializados contra o tráfico de pessoas. Nós sabemos como é importante ter uma especialização por causa de particularidades desse crime. Os promotores precisam ter um conhecimento profundo na área e uma ampla experiência. E por isso montamos esse painel que nós vamos começar agora. Norma Penha moderará esse painel. Ela é da Divisão de Inovação para Servir ao Cidadão. Silke Albert, também coordenará. Ela é do Escritório das Nações Unidas contra a Droga e o Crime. Faço a palavra agora à Silke. Muito obrigada. Caros especialistas, participantes, eu gostaria de dizer que não há como enfatizar o suficiente o quanto esses diálogos técnicos são úteis para nós e para o NODC. isso nos oferece elementos para a reflexão e o diálogo. Por natureza, um diálogo não é uma oportunidade para oferecer instruções, mas sim uma oportunidade para ouvir os outros e realizar uma troca. E eu gosto muito desse aspecto do diálogo. Com relação aos promotores especializados, eu gostaria de dizer que no último relatório mundial sobre o tráfico de pessoas do NODC, que foi publicado este ano, recomendou o estabelecimento de unidades especializadas com experiência multidisciplinar. Nós temos uma experiência de trabalho com promotores de várias partes do mundo e nós acreditamos que essa multidisciplinaridade é uma boa prática nesse trabalho. E também, nós temos um protocolo que determina o desenvolvimento de ferramentas de treinamento e nós também temos um documento que é um resumo de casos sobre evidências no tráfico de pessoas. Esse relatório foi traduzido também para o espanhol. O documento analisa mais de 130 casos, identifica padrões de casos e circunstâncias que podem tornar um processo judicial mais forte, mas frequentemente são circunstâncias também que enfraquecem os casos que chegam à justiça. Nós vimos que o tráfico de pessoas é um crime complexo, não só por causa da sua natureza clandestina, mas também porque há uma série de circunstâncias que são necessárias para estabelecê-lo como crime. Em geral, a palavra da vítima é a peça central das investigações e dos trabalhos judiciais. Eu acho que os apresentadores de hoje sabem o quanto há desafios em relação ao comportamento da vítima, porque o que elas experimentam em termos de exploração e sofrimento acaba criando essa situação. Portanto, os promotores precisam estabelecer a confiança, precisam entender as circunstâncias envolvidas nos casos de tráfico de pessoas e as maneiras sutis que são usadas pelos traficantes para controlar a vítima. Pode haver tráfico sem violência? E o que acontece quando a vítima tinha certas liberdades? E se a vítima recebia pagamentos? E o que acontece se a vítima não reconhece que foi traficada? E se houve consentimento? E o que acontece quando a vítima tem uma ligação traumática como um mecanismo de sobrevivência em relação ao traficante? E o que acontece quando parte das provas estão em outro país ou outros países? Como um promotor pode reconhecer indicadores do tráfico para além da declaração ou do relato da vítima? O que seria um caso ideal? Então, há muitos desafios nessa área. Eu apresentei alguns e só com esse já podemos ver o quão é grande esse desafio. E por isso nós precisamos de unidades especializadas. Um promotor especializado pode fazer toda a diferença. É a diferença entre perceber que está ocorrendo um caso de tráfico, proteger a vítima e administrar justiça ou não identificar o caso e a vítima, não conseguir protegê-la porque não foi possível entender ou identificar os padrões do comportamento da vítima, das evidências, padrões do tráfico. Há também a dificuldade de entrar em contato com outras jurisdições que estão envolvidas no caso. Portanto, são muitos desafios. Tendo isso em mente, tenho a satisfação de informar que a UNODC se tornou o principal parceiro da rede ibero-americana de promotores especializados para esse crime, a rede TRAN. é parte da rede especializada da Associação de Promotores Ibero-americanos, a IAMP, que é formada por promotores de 21 Estados-membros. Com o apoio do UNODC, a rede criou uma força-tarefa para identificar e instaurar processo penal contra casos de tráfico de pessoas em meio a esses fluxos de imigração complexos. nós vamos ouvir mais sobre isso durante o painel. No UNODC, nós estabelecemos uma outra rede semelhante na África do Sul e uma rede que também se mostrou muito benéfica para facilitar a troca de informações sobre esses casos. Portanto, podemos ajudar uns aos outros e podemos também procurar novos insights quando temos dificuldade de avançar numa investigação. Portanto, devemos nos especializar mais e reconhecer oportunidades em cada caso. Uma colega colocou isso da seguinte maneira, precisamos identificar o caso dentro do caso, ver as suas fraquezas, suas contradições e tudo que possa ser uma particularidade. Nós estamos também trabalhando na África Ocidental e também estamos procurando oferecer mais apoio para a rede de cooperação judicial da Ásia Central e do Cáucaso do Sul. Eu vou parar por aqui, mas eu espero que possamos discutir hoje boas práticas. Muito obrigada. Muito obrigada, Silke, por falar da importância da experiência do ONU ADC nessa área. Sejam bem-vindos a essa discussão. O objetivo desse painel é analisar as experiências de várias promotorias e identificar o contexto específico que levou à sua criação. Vamos falar também de particularidades, avanços, desafios e lições relacionados à proteção de vítimas e testemunhas, gestão de evidências digitais, coordenação interagencial e cooperação transnacional. Para tanto, nós temos a presença de um excelente painel. Temos aqui Maria Alejandra Mangano, promotora para o tráfico de pessoas e exploração da Argentina. Alexander Collor, primeiro promotor da unidade de tráfico de pessoas da Guatemala e primeiro técnico da rede especializada para o tráfico de pessoas da América Central. Também temos a presença de Rosário López Wang, promotora da promotoria especializada para o tráfico de pessoas, também promotora da unidade central para esse crime e coordenadora nacional das promotorias especializadas no crime de tráfico de pessoas no Peru. Sandy Recinos, secretária executiva da Secretaria contra a Violência Sexual, Exploração e Tráfico de Pessoas da Guatemala e Matthew Grady, vice-diretor da unidade para o tráfico de pessoas do Departamento da Justiça dos Estados Unidos. Agradeço a todos a presença aqui hoje para conversar sobre esse tema crucial para a região. Para iniciar essa conversa e isso tem a ver com o que foi dito pela Nathalie e pela Silke, eu diria o seguinte, por que essa investigação do tráfico é tão complexa? Os convidados vão falar sobre isso, mas eu queria mencionar alguns aspectos que fazem do tráfico um crime especificamente difícil de investigar. Há uma grande diversidade de perfis de traficantes, são grupos criminosos nacionais e transnacionais, familiares, parceiros e amigos das vítimas e há inclusive negócios que parecem ser legais como agricultura, pesca e construção que estão envolvidos. É difícil conseguir denúncias das vítimas, primeiro porque elas às vezes não se consideram vítimas, às vezes têm medo de represálias, às vezes desconfiam das autoridades e por isso não denunciam o crime. A declaração das vítimas e testemunhas em relação a esse crime são muito variadas, muito mais do que em qualquer outro crime, por causa da ameaça, da intimidação e também por causa dos traumas e da vitimização. Há uma vulnerabilidade extrema da vítima nesse processo. Denunciar pode significar perder a pequena renda que a pessoa tem, colocar em risco sua família, a pessoa teme também por sua situação migratória, portanto, as vítimas precisam de muitos serviços de atendimento, incluindo um abrigo, atendimento médico, repatriação e outros serviços. Teremos depois um segundo painel sobre isso. E justamente para lidar com essas e outras complexidades desse crime, nove países da América Latina e do Caribe, além dos Estados Unidos, contam com unidades especializadas para investigar e instaurar processo nesses casos. Quais são as vantagens de contar com essas unidades? Essas unidades permitem que tenhamos um pessoal com mais conhecimento, com mais especialidade no tema. Implementar práticas especiais de pesquisa, ter uma participação muito mais ativa na elaboração dos casos, até mesmo os casos mais complexos, oferecer uma coordenação mais eficaz com várias instâncias e também com vários países, por exemplo, através das equipes conjuntas de pesquisa. Tudo isso para dar mais celeridade aos processos, obter mais sentenças, proporcionar um enfoque focado na vítima e reduzir a impunidade. Portanto, fica claro essa necessidade de termos essas unidades especializadas, mas vamos falar agora sobre o nosso diálogo com os especialistas que estão conosco no dia de hoje para que possamos conhecer os desafios no tocante ao tema. Para que tenhamos um diálogo dinâmico, eu quero pedir aos panelistas que deem respostas de até dois minutos. Vamos começar então com a primeira rodada de perguntas e vamos começar com a Argentina. Primeiramente, muito obrigada ao promotor Mango, gostaria que a senhora pudesse nos dizer sobre o desenvolvimento institucional e as dinâmicas que fomentaram as pesquisas no tocante ao Ministério Público que levou à criação do Ministério Público para Tráfico de Exploração de Pessoas. Como foi a evolução desse tema na Argentina que veio juntamente com a Rede Interamericana de Promotores Especializados em Tráfico de Pessoas e Contrabando de Imigrantes cuja a Secretaria Técnica agora está a cargo da Argentina. Muito obrigada, Norma, muito obrigada pelo convite a todos e a todas. Como você bem disse na sua apresentação, nós tínhamos aqui a criação dessa promotoria especializada tem um impacto nas pesquisas penais. Aqui na Argentina no ano de 2008 nós tivemos a primeira lei sobre tráfico de pessoas e na época o Procurador-Geral da República decidiu dar ao Ministério Público que tinha a função de um esquema de trabalho coordenado com os promotores territoriais de todo o país do norte ao sul e que também já tinha um conhecimento específico na pesquisa de delito já em curso com graves consequências para as vítimas destes crimes. Então nós resolvemos dar também a essas pessoas a competência a urgirição para atuar no tráfico de pessoas. Essa foi uma decisão que permitiu iniciar e implementar um trabalho sobre uma estrutura que já estava criada. A promotoria sobre tráfico de pessoas busca colaborar com todos os promotores do país nas suas pesquisas ou nas investigações sobre o tema e por isso começamos as investigações do início no momento da denúncia junto com o Ministério da Justiça e através do número do Disque Denúncia nós tivemos mais recebemos mais de 1.800 denúncias que são levadas para cada promotoria. Também durante esse momento da investigação a promotoria pode atuar até mesmo no momento da sentença condenatória durante esses 12 anos mais de 50% dos casos tiveram a colaboração dessa nossa promotoria especializada. Por isso eu acho que a decisão institucional de ter uma promotoria especializada é um grande benefício para todos para todos os promotores que ao longo do nosso território tem que lidar com esse tipo de investigação. Eu não vou não preciso muito dizer sobre a dificuldade sobre a tráfico de pessoas e investigação para encontrar os criminosos mas sim gostaria de dizer que este especialização para o nosso país para a Argentina ocorreu através da rede TRAM rede TRAM como a CIC mencionou na apresentação inicial dela é uma rede especializada que tem 21 promotores de toda a nossa região e da Península Ibérica Espanha Andorra e Portugal essa rede funciona desde o ano de 2011 e vem crescendo ao longo do tempo como a CIC mencionou desde 2017 nós temos um apoio muito importante da UMODC nas nossas reuniões anuais e também com a criação de objetivos muito específicos para o nosso trabalho que estão vinculados em três pilares por um lado é continuarmos a aprofundar e investigando essa intersecção entre o delito e a corrupção e o crime de tráfico de pessoas segundo pilar analisar os fluxos imigratórios na nossa região e desta forma podemos determinar prever e realizar ali investigações estratégicas na nossa região e terceiro pilar seria a criação e a sustentabilidade dos vários tipos de investigações dessa forma trabalhamos bilateralmente ou multilateralmente com equipes conjuntas e a rede TRAN oferece o apoio necessário para a implementação dessa excelente prática que é nova para todos nós que fazemos parte da rede muito obrigada muito obrigada a promotora Mangano pela sua participando dessa criação dessa instituição dessa promotoria especializada na Argentina que se refere a um trabalho que já ocorre na região como agora vamos passar a palavra ao Peru muito obrigado a pedir agora a Rosário Lopes Long que nos dissesse sobre as várias particularidades do crime de tráfico de pessoas no Peru como por exemplo o que ocorre na região metropolitana de Lima e como que foi adaptada a institucionalidade da promotoria para responder a este escrito bom dia muito obrigada a todos e a todas muito obrigada Norma quero agradecer ao Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico para estarmos aqui no nosso terceiro diálogo técnico infelizmente o nosso país o Peru lidamos com essa problemática sobre tráfico de pessoas nosso país é reconhecido como um Paris de origem para o destino muitas vezes e essa situação como todos os países em função da pandemia em função da crise sanitária mundial que nos afeta a todos a importância da especialização e das agências de promotoria são extremamente relevantes para que possamos combater efetivamente o tráfico de pessoas em princípio como você já mencionou os promotores especializados no tema não apenas podem prevenir o crime mas também podem acompanhar esse crime e não condicionando a participação da vítima ou seja a colaboração na investigação do processo penal oferecendo uma assistência dada a essa vítima com uma abordagem mais humanitária sempre focado na vítima e o aspecto do trauma no tocante como se apresenta o fenômeno nos nossos povos da Amazônia infelizmente eles estão muito vulneráveis a esta modalidade delituosa a Madre de Elios essa é uma situação emblemática para todos nós pois a situação do tráfico de pessoas está vinculada nessa região aqui do Peru Amazônico na função de várias atividades de extração mineral como a extração de minérios ilegalmente além de outras atividades do setor informal que nós sabemos que muito vem daí os criminosos que querem ali traficar mulheres jovens adolescentes crianças até para exploração sexual e também exploração de trabalho esse ano nós fizemos um trabalho com todos os contingentes forças armadas ministério público e chamamos de mercúrio e passamos uma mensagem muito importante como Estado infelizmente esses traficantes de pessoas que estão adaptando as suas modalidades delituosas eles ali se localizaram em zonas mais distantes como nos chamamos a zona da Pampa o ministério público do Peru tem o trabalho de prevenção e também até mesmo de detenção dessas vítimas está ali executando várias ações organizadas de inteligência para poder captar esses novos núcleos de delito e poder ali desabaratar essas organizações criminosas de fato para nós o que nos preocupa é que temos que conhecer a vulnerabilidade das vítimas e que essas vítimas possam talvez receber muito mais desinformação para que possam evitar serem ali raptadas para que elas de qualquer forma não caiam nas mãos desses traficantes então aqui concluo a minha apresentação dizendo que as promotorias especializadas estão unindo esforços e se alinhando com o setor privado com o poder executivo também oferecendo possibilidades de natureza socioeconômica e trabalhista a essas vítimas do tráfico de pessoas para que elas se juntem ao número de vítimas recrutadas há várias áreas nas quais nós estamos trabalhando com resultados muito mais exitosos muito obrigada muito obrigada senhora promotora essa excelente uma excelente lição considerarmos as várias realidades juntando aí o tema da covid-19 então é muito importante conhecer essas modalidades delitos conexos e o perfil dos traficantes para que possamos dar uma resposta integral isso não apenas para para que eles possam ser processados criminalmente como também oferecendo apoio a essas comunidades agora vamos passar a palavra a Guatemala fiscal Colop Alexandra Colop a Guatemala é uma referência nessa justiça especializada eu gostaria nesse sentido que o senhor nos dissesse como foi o processo no seu país que levou a criação da promotoria especializada do tráfico de pessoas que trabalha muito com seu próprio trabalho como promotor e quais foram os desafios que o senhor encontrou ao longo do caminho bom dia muito obrigado muito obrigado pelo convite quero cumprimentar todos os panelistas aqui presentes de fato na Guatemala nós temos que considerar o contexto nacional que vivíamos nos anos de 2003 e 2004 onde o processo de adoção que saia aqui da cidade de Guatemala para o exterior tinha muitas regularidades nesse trâmite de adoção de fato o clamor social dizia que tínhamos que fazer alguma coisa em relação ali a essa investigação sobre a venda de crianças tráfico de crianças era uma época que eu dizia que foi um período muito muito infeliz onde várias crianças guatemaltecas foram vendidas dadas para adoção de maneira totalmente irregular isso fez com que as sociedades as nossas organizações aqui civis que fizessem com que as autoridades especializassem na investigação do tráfico de pessoas nós não tínhamos ali o marco ou o arcabouço jurídico que nos permitisse processar criminalmente esses criminosos porém no ano de 2005 nós tivemos a primeira reforma legislativa no tráfico de pessoas onde colocamos a adoção irregular onde podemos ali iniciar a nossa especialização e aí entendemos que o crime no tráfico de pessoas ele é pluriofensivo ele afeta a liberdade das pessoas ele afeta a liberdade sexual em uma grande gama de direitos civis que esse crime leva a cabo então desde que nós iniciamos isso com muito apoio social nós já verificamos casos onde tínhamos que estabelecer investigações não apenas de uma pessoa mas sim de uma toda estrutura criminosa um sistema de proteção às crianças por sofrer um grande colapso e tínhamos que verificar de fato pois o interesse prevalente das crianças fracassou então tivemos vários casos onde tínhamos ali médicos envolvidos advogados enfim isso nos permitiu iniciar aqui verificar o próprio crime do tráfico de pessoas não individualmente mas como assim contempla como um tráfico de perpetuado pelas organizações criminosas internacionais dentro desse nosso processo de especialização da promotoria nós fazemos parte da promotoria das mulheres e com isso nós interpretamos e decidimos que teríamos que fazer parte desta unidade e que criássemos também uma unidade dentro da promotoria sobre crime organizado já tínhamos a experiência de 2007 a 2012 e a partir de 2012 nós começamos a ter já uma promotoria promotoria contra lavagem de dinheiro contra ali tráfico de entorpecentes enfim os os êxitos obtidos foi de aprender desde o início desde o momento da nossa investigação e ter claro que esse crime do tráfico de pessoas ele pode ocorrer através de uma pessoa duas ou três pessoas dentro do próprio país ou transnacionalmente também aprendemos de que muitas vezes esse crime pode se iniciar com uma investigação financeira e concluir-se ali com o crime de tráfico de pessoas pois muitas vezes se nós focarmos muitas vezes num aspecto ativo prático e não observarmos ali o caminho do dinheiro por isso que hoje nós agregamos a nossa especialização uma unidade contra essas estruturas que tem essa visão mais ampla de estabelecer investigações onde vamos verificar crimes de lavagem de dinheiro de narcotráfico inclusive tráfico de pessoas então há um vínculo entre todos esses crimes o importante o desafio é continuar com a nossa especialização concluo aqui dizendo que é muito importante a especialização dos promotores aqui na Guatemala nós temos 16 modalidades cada modalidade de tráfico são crimes distintos então temos ali por exemplo tem momentos onde há exploração sexual como uma outra que é uma exploração trabalhista como uma outra de exploração de sexual de crianças na internet então cada especialização tem que continuar e que temos que respeitar os processos pelo menos do Ministério Público de dar esta continuidade dessa especialização os resultados são tangíveis concretos pois já temos aqui uma promotoria que tem um recurso humano claro com desafios continuos mas nós acreditamos que essa oportunidade de nos especializarmos e dar continuidade ao processo fez com que tenhamos agora no momento resultados muito mais positivos do que quando nós iniciamos esse nosso processo de especialização muito obrigado Alexander Colop no ano de 2007 foi o único país que contou que já tinha ali unidades especializadas no setor de poder judiciário polícia e Ministério Público muito obrigado por compartilhar a sua experiência depois vou perguntar como que a unidade está trabalhando também na investigação financeira continuamos aqui com Guatemala Sandy Recinos é um grande prazer ter aqui a senhora presente para poder adjudicar o tráfico de pessoas gostaríamos de pedir que a senhora nos dissesse o que faz a ESDET com o que já apresentado pelo promotor Colop como que na ESDET podemos aí fazer com que as investigações do tráfico de pessoas na Guatemala tenha um enfoque voltado para a vítima com a palavra bom dia a todos muito obrigada Norma muito obrigada também ao Banto Interamericano Desenvolvimento Econômico pela grande oportunidade que nos dá para participarmos para a nossa Secretaria contra a Violência Sexual Exploração e Tráfico de Pessoas que nós chamamos de ESDET Essa é uma instituição do Estado da Guatemala que é um órgão de assessoria e que recomenda ações a distintas instituições do Estado para a coordenação interinstitucional com o setor público e organismos internacionais que atuam no tema A Guatemala e na América Central é o único país que tem uma instituição como esta Secretaria que defende que está vinculada à presidência da República e tem a atribuição de coordenar diretamente a mais alto nível com autoridades de outros ministérios secretaria e outras entidades que nos permite dessa forma contribuirmos com esta assessoria técnica e fazermos uma coordenação a vários âmbitos nacionais entre eles a prevenção e a atenção o processamento criminal desses traficantes de pessoas essa assessoria técnica que nós oferecemos também permite às festas que possamos recomendar instituições ao Ministério Público à Polícia Civil através de instâncias especializadas no tráfico de pessoas que tem ali um enfoque voltado para vir ou seja estamos ali queremos ali processar e capturar essas pessoas que cometeram esse crime sem deixar de lado a abordagem das vítimas deste crime muito obrigada senhora secretária executiva Sandy Recinos essa abordagem ali sobre direitos humanos acho que a senhora mencionou esse aspecto dos povos indígenas depois gostaríamos que a senhora compartilhasse um pouco mais conosco esse enfoque agora vamos agora falar em inglês falaremos agora dos Estados Unidos vamos dar as boas-vindas ao senhor Grady ele é o promotor público que vai compartilhar conosco o trabalho feito pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos a unidade de processamento criminal de tráfico de pessoas existe há 15 anos por gentileza nos conte a história dessa unidade como ela foi criada e por que ela foi criada o que faz quais são as ações coordenadas com os estados como também a nível federal em agências governamentais e não governamentais e aqueles também que oferecem os serviços às vítimas bom dia muito obrigado nome é um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa história antes de responder a pergunta em 2000 nós passamos a lei de federal de proteção às vítimas de tráfico de pessoas que oferecem recursos para lidar a essas vítimas aqui nos Estados Unidos a partir da nossa conscientização sobre o tráfico de pessoas também a nossa compreensão sobre a complexidade de como processar criminalmente esses casos como também como que esses crimes eles vão atravessam fronteiras e exige uma maior coordenação cada medida que nós aprendemos mais percebemos que pedimos uma estrutura implementar como um repositório de esses criminosos para poder definir melhores práticas nessa área essa unidade ela atende quatro funções primeiramente temos parcerias e vamos investigar casos com outros parceiros aqui nos Estados Unidos tipicamente aqueles que estão podem envolver algum tipo de coerção ou que tem algum apelo multidirecional depois vamos oferecer treinamento especializado para os policiais e promotores depois fazemos um trabalho entre interagências e finalmente vamos ali definir diretrizes políticas para fortalecer a nossa legislação para o futuro essa consolidação se provou extremamente exitosa na primeira década desde a assistência dessa unidade ao número de casos que foram processados federalmente cresceu em mais de três vezes no tocante a coordenação nós fazemos isso de várias formas uma maneira é através das nossas entidades federais de policiamento vão informar quando iniciarem uma investigação de tráfico de pessoas também recebemos recomendações de organizações não governamentais e monitoramos o que está ocorrendo nos estados para que possamos identificar casos ali no estágio inicial e oferecer os recursos para uma maior investigação e eventualmente processar criminalmente esses traficantes e tudo isso é feito em coordenação com os nossos parceiros e também cada unidade federativa tem com a qual nós fazemos uma parceria então é um grande prazer estar aqui estarei aqui disposto a responder a quaisquer perguntas que possamos ter posteriormente muito obrigado a senhora Grady que atua no departamento de justiça atuando sabemos que a sua experiência é muito valiosa para a nossa região damos continuidade na segunda rodada de perguntas lembrando aos panelistas que por favor tenham ali três minutos para as suas respostas vamos voltar ao Peru agora com o promotor o promotor Wong Rosário Lopes Wong por gentileza a senhora poderia poder nos dizer como faz o acompanhamento as vítimas nesse processo judicial sem deixar de lado a visão específica dessa vítima também nos diga esse protocolo de credenciamento para as vítimas de tráfico de pessoas que ocorreu recentemente e como foi a experiência da utilização desse protocolo e o que ele significou muito obrigado Norma vou iniciar pela última parte da pergunta nós como sistema especializado promotores atuando em casos tão complexos nós precisávamos de um instrumento técnico que pudesse definir pautas ou temas para os promotores também para o Instituto Florencio que faz parte do Ministério Público Peruano para que pudesse fazer essas investigações para definir os fatores de riscos que possam viver algum tipo de vulnerabilidade em função da metodologia esse instrumento nós classificamos em quatro tipos a vulnerabilidade das vítimas vulnerabilidade física psicológica mental e antropológica sociocultural que é um aspecto que apresenta a grande maioria das nossas vítimas que são resgatadas e aquelas que estão vinculadas aos casos que estão dentro da nossa alçada judicial esse protocolo nos ajudou de uma forma para que os juízes pudessem compreender que uma vítima adulta ainda que aparentemente pode ter dito que consentiu na sua própria exploração isso não é certo e isso fez com que pudéssemos ali ter sentenças condenatórias drásticas que agora estão em um número muito maior muito mais notável e com base nesse protocolo podendo aplicar essas sentenças isso ajudou as juízes que vão dar essas sentenças para que tenham sentenças então condenatórias desses criminosos no tocante ao acompanhamento ao longo desse processo dessa ação penal o Ministério Público peruano tem um apoio a essas vítimas ou seja no momento o resgate das vítimas esses profissionais que são advogados psicólogos e assistentes sociais estão presentes em todo momento podendo dar a primeira ajuda aquela atenção básica e imediata com enfoque humanitário às vítimas oferecendo um acompanhamento principalmente buscando evitar que elas se se elas voltem a ser vítimas acompanhando por exemplo as entrevistas aos depoimentos que elas tenham que dar de fato este é um acompanhamento que não aparece no momento do resgate mas que também está vinculado com outras instituições para poder reintegrar aquela vítima à sociedade esse é um elemento muito importante pois nós consideramos aqui no Peru pois quando fazemos uma operação de resgate das vítimas isso não é um êxito apenas para a polícia e para o Ministério Público que termina ali não ali começa a história começa para as vítimas nesse processo de recuperação resgate dos seus direitos pois elas nunca perderam de fato mas reconhecimento daqueles direitos que lhes foram tirados pelos traficantes então oferecemos um acompanhamento pontual de todos os casos e da situação das vítimas como também o torno familiar para que tenham o apoio necessário para a recuperação e inserção na sociedade muito obrigado Norma é muito importante essa definição que a senhora definiu de sucesso do processo da ação penal não apenas com uma ascensão condenatória dessa integração com os policiais do Ministério Público como também a restituição dos direitos das vítimas vou pedir aqui brevemente vamos ali compartilhar o link do protocolo o objetivo aqui desse diálogo é que tenhamos essa interação com todos e também vamos compartilhar instrumentos e boas práticas que vamos ali identificando vamos colocar o link mais tarde no chat o trabalho das promotorias fiscalizadas nos dão essa visão e buscando também contribuir com o enfoque para as vítimas e com isso agora gostaria de passar a palavra a Argentina a promotora Mangano que nos explique quais são os três eixos da implementação do enfoque de higiene e direitos humanos voltado para as vítimas no plano de trabalho com a palavra de acordo com o nosso planejamento anual sempre temos três eixos que são mantidos para a organização rígida do nosso trabalho o primeiro eixo como foi dito pela norma tem a ver com o enfoque de direitos humanos e também o enfoque de gênero já que é um crime que no nosso país afeta principalmente mulheres são mais de 80% dos casos são de meninas adolescentes e mulheres esse enfoque de direitos humanos e gênero tem vários objetivos anuais hoje em dia o trabalho está muito voltado para a reparação econômica das vítimas por meio da recuperação de ativos nos processos penais ou seja há um foco na ação penal para identificar ativos e durante o processo penal nós tentamos garantir que no momento da sentença a vítima possa receber uma reparação econômica como a Rosário mencionou nós temos um protocolo restrito sobre a declaração das vítimas as partes não podem fazer perguntas a vítima diretamente e precisam fazer isso por meio de um psicólogo uma psicóloga especializada que interage com as vítimas que faz isso de maneira cuidadosa evitando a repetição várias vezes do depoimento também a vítima é protegida porque essa declaração da vítima não pode ser o eixo central da investigação o depoimento é a oportunidade de ser ouvida e escutada no processo mas há outros mecanismos específicos para a coleta de provas há também a ideia de colocar a vítima no centro da assistência e nós trabalhamos com o programa nacional de resgate que é um organismo especializado no ministério da justiça que oferece assistência constante às vítimas desde o momento do resgate até o momento da sentença condenatória com isso há uma cadeia de responsabilidade para esse crime e nós identificamos funcionários que permitem a continuação desse crime agindo de maneira corrupta e assim nós protegemos as vítimas quando nós estamos trabalhando com uma cadeia de responsabilidade nós temos que centrar em investigações para identificar os vários atores envolvidos nesse crime por isso a investigação patrimonial é transversal e é muito importante não só para recuperação de ativos e para ressarcir as vítimas mas também a investigação patrimonial para identificar mais autores mais gente que participou do crime por fim dentro dos eixos de trabalho nós temos também especificamente a identificação de funcionários corruptos nessa área nós trabalhamos com promotores especializados em corrupção os promotores especializados em tráfico acabam interagindo com todos os outros promotores especializados do país nesse caso específico trabalhamos com os promotores anticorrupção mas também com aqueles especializados em crimes cibernéticos para entender o crime nas redes sociais trabalhamos também com aqueles que trabalham com o narcocrime porque nós sabemos que o tráfico de pessoas pode estar relacionado com o microtráfico por meio do uso das mulas assim denominadas que são muito comuns na nossa região nós também trabalhamos com os promotores especializados em lavagem de ativos porque sempre há necessidade de identificar os ganhos econômicos com esse crime e exploração e também trabalhamos com o apoio do Ministério Público e Fiscal tanto com a área de análise criminal para que possamos ter investigações estratégicas saindo do caso a caso dos pequenos casos e poder entender como a dinâmica do crime ocorre no país e na região e também trabalhamos com organismos especializados no Ministério Público para fazer a análise patrimonial e para respeitar os meus três minutos vou concluir dizendo que os eixos de trabalho respeitam os direitos humanos das vítimas e isso também orienta nossos objetivos estratégicos em relação a políticas penais e também a análise dos casos por meio da perspectiva do crime organizado muito obrigada pelos elementos tão concretos em relação ao bem-estar das vítimas e com o tempo esperamos que esse crime seja de alto risco e baixo lucro esperamos que a tendência seja essa na Argentina e na região e de fato a investigação patrimonial é essencial senhor Grady os Estados Unidos são um país de destino para muitas vítimas da América Latina e do Caribe você poderia explicar o processo de identificação das vítimas e o trabalho de cooperação com os países de origem existe alguma provisão ou proteção especial para vítimas estrangeiras no país especificamente da América Latina e do Caribe que são identificadas nos Estados Unidos obrigado Norma sim um dos principais recursos que nós temos nos Estados Unidos são os parceiros organizações não organizacionais eles trabalham essas organizações trabalham com as vítimas ganham sua confiança para que elas trabalhem com os órgãos policiais muitas ONGs têm relacionamentos com os países de origem ou pelo menos com as embaixadas dos Estados Unidos nesses países com relação às vítimas estrangeiras nós temos dois aspectos nesse sentido um é a presença contínua é uma medida de presença contínua que permite que a vítima fique no país enquanto há investigação para entender se a pessoa foi vítima de tráfico e não há exigência para que seja relacionada a uma denúncia porque no início às vezes não há informações suficientes ainda para fazer uma decisão nesse sentido para tomar uma decisão esse status pode ser renovado e isso oferece estabilidade para as vítimas elas podem morar nos Estados Unidos trabalhar no país e ainda ter acesso a outros recursos críticos como atenção médica moradia intervenção em caso de crise etc e alguns familiares também têm direito a esse status em algumas circunstâncias nós temos também um visto chamado visto T ou um visto para vítimas do tráfico então as vítimas podem ficar até quatro anos e podem ajustar seu status depois para se tornar um residente permanente no país para receber esse visto T a pessoa precisa cooperar com a investigação e com a ação penal contra o traficante e também isso pode ser oferecido para familiares em algumas circunstâncias muito obrigada o artigo 6 do protocolo sobre o tráfico de pessoas estabelece direitos para as pessoas que são vítimas do tráfico e inclui exatamente o que o senhor mencionou que é representação judicial reparação assistência para repatriação e outros direitos voltando ao espanhol agora pergunto a ação de recinos a proteção de crianças adolescentes e menores de dados é uma prioridade a senhora poderia falar sobre ações concretas que estão sendo tomadas para proteger crianças e adolescentes e que instituições trabalham nesse processo uma das estratégias que foram fortalecidas durante a minha gestão nas VET foi o trabalho com populações vulneráveis ou em risco de tráfico de pessoas de acordo com o contexto do país nós implementamos uma nova estratégia no plano nacional de prevenção do crime e contamos com o apoio da população nos aproximamos da população por meio das autoridades nós também trabalhamos com as regiões de fronteira a Guatemala é um dos países que tem mais fluxo migratório e fluxos de ingresso e de trânsito e também com a presença de crianças e adolescentes acompanhados e não acompanhados portanto precisamos trabalhar com prevenção nessa área nós trabalhamos de maneira diferenciada de acordo com o contexto de cada território levando em concentração gênero diversidade cultural e étnica no país nós temos recursos humanos que são contratados nas várias regiões e nós procuramos assim esclarecer o contexto e os fatores de vulnerabilidade também buscamos meios inovadores para conseguir a atenção dos vários grupos que formam a população para que possam se informar e evitar o tráfico de pessoas darei um exemplo na semana passada nós tivemos nós estabelecemos um convênio com uma organização da sociedade civil e um organismo internacional para estabelecer uma nova dinâmica no nível local a fim de levar informações à população incentivando a denúncia e a informação sobre possíveis casos trabalhamos também com governadores autoridades locais na prevenção ativa levamos em consideração que não devemos esperar que a população as crianças e os adolescentes sejam vítimas ou que estejam em uma situação difícil devemos ter uma prevenção ativa para as populações em risco a proteção das vítimas é um pilar importante do nosso plano de trabalho institucional e trabalhamos também com a comissão interinstitucional contra o tráfico de pessoas da Guatemala estamos trabalhando para atualizar um instrumento bem como programas para estabelecer um plano para a vida dessas pessoas vítimas do tráfico nós trabalhamos com várias instituições no trabalho com menores de idade como por exemplo a Procuradoria Geral da Nação Secretaria de Bem-Estar Social Ministério Público e Sociedade Civil com organizações como Refúgio para a Infância e instituições que têm abrigos para vítimas e sobreviventes do tráfico como sua missão e assim encerro muito obrigada Sandy Recinos essa experiência é muito importante para a região para toda a região mas especificamente para a América Central e o Caribe onde há uma das maiores proporções de vítimas com uma grande presença de menores agora passamos a Guatemala com Alexander Colop nós falamos sobre o crime no ciberespaço no outro diálogo e eu gostaria de perguntar agora como a promotoria da Guatemala cria equipes multidisciplinares para investigação no âmbito digital especificamente poderia nos falar sobre o modelo para enfrentar casos de pornografia infantil e modelos que sejam centrados na proteção de crianças e adolescentes em 2016 quando solicitamos um relatório nacional sobre os casos de pornografia infantil na Guatemala nos informaram que havia 16 denúncias nós sabemos que esse problema é muito maior do que isso mas naquela ocasião não tínhamos uma investigação que permitisse enfrentar essa nova maneira de explorar sexualmente as crianças que é a internet portanto o que nós fizemos foi dizer que havia necessidade de criar uma equipe multidisciplinar ou seja precisávamos de especialistas em informática engenheiros de sistemas nós precisávamos também de uma interface um analista técnico que ficasse entre o especialista em informática e o promotor ou seja uma pessoa que traz essas informações do âmbito técnico para o jurídico para que o promotor pudesse inclusive apresentar denúncias com esse conhecimento técnico portanto a Guatemala vem agora mudando o enfoque para investigar esse crime online nós temos convênios com portais e agências para que possamos ter uma investigação proativa como promotoria do tráfico nós concentramos todas as denúncias relacionadas à pornografia infantil no ano passado com a pandemia o confinamento e as restrições e também o fato de que as crianças e adolescentes tinham mais acesso ao meio online nós vimos um aumento nas denúncias nesse sentido havia agressores sexuais que aproveitaram as circunstâncias para captar crianças para agredi-los para intimidá-los nós vimos um aumento no número de denúncias isso permitiu que identificássemos por meio da equipe multidisciplinar o que estava acontecendo e hoje a Guatemala tem mais de 100 denúncias por ano denúncias de exploração sexual infantil online então o número aumentou de 16 em 2006 para mais de 100 nós temos um sistema de proteção infantil com uma equipe multidisciplinar e houve um aumento nas denúncias online então isso me foi dito uma vez mas eu disse que não o que acontecia antes era uma subnotificação nós temos agora então um pessoal dedicado a esse tipo de investigação e podemos visualizar melhor esse fenômeno e é muito importante que a sociedade civil entenda a situação porque antes ela estava alheia a essa situação mas agora com as sentenças a sociedade também pode ver e pode denunciar mais antes 80% eram denúncias proativas ou seja informações que nos enviavam e nós procuramos verificar o que estava acontecendo no país e hoje a denúncia é feita 40% pelo cidadão e 60% é denúncia proativa o que significa que isso está na mente das pessoas nós já temos agendas nós temos também propostas de lei porque nós não tínhamos a tipificação penal para alguns crimes então foi um avanço importante esse grupo multidisciplinar pode fazer esse trabalho e aqui eu encerro esse grupo pode nos ajudar na investigação online mas além disso os técnicos da informática os analistas que trabalham para a promotoria também estudam outros temas portanto essa equipe fortaleceu tecnicamente a investigação da promotoria muito obrigado promotor esse tema é muito interessante no segundo diálogo nós vimos que 175 mil crianças e adolescentes se conectam pela primeira vez na internet diariamente o risco é altíssimo e há uma grande disseminação de material pornográfico e no ano passado por causa da pandemia realmente houve esse aumento isso é um fato e é importante levar em consideração nós devemos ter ações para enfrentar isso temos tempo para uma última rodada de perguntas bem rapidamente vou pedir então que cada um aqui responda vou fazer a mesma pergunta para os cinco nessa rodada de perguntas teremos a oportunidade de apresentar uma recomendação de algo que funcionou muito bem com relação à investigação e à instalação de uma ação penal em seu país algo que possa ser útil para os outros países da região nós temos oito minutos para encerrar o painel portanto cada um tem um minuto e meio ou dois assim vamos nos ajustando para que tenham essa oportunidade de fazer uma mensagem de encerramento oferecendo uma recomendação para a região para isso convido Sandy Recinos para que fale sobre uma ação um programa uma medida específica que possa ser uma recomendação da minha parte eu diria que é importante identificar os desafios da Guatemala criando as sedes regionais das entidades especializadas da Polícia Nacional Civil Ministério Público e do órgão judicial em alguns departamentos tivemos essas unidades especializadas e isso foi muito efetivo isso também significa alocar recursos humanos operacionais e táticos para as equipes outra recomendação importante é fortalecer o conhecimento dos recursos humanos para melhorar investigações proativas no país com especialização dos níveis do setor da justiça importante coordenar o trabalho com autoridades locais governadores com autoridades indígenas e de departamentos entre outras para fortalecer as ações nacionais algumas reuniões foram realizadas no mais alto nível e essas recomendações foram apresentadas e também falamos de assistência técnica e cooperação financeira a vice-presidência da república e a ESVET trabalham com organismos internacionais e a sociedade civil para trabalhar com essas necessidades identificadas e para finalizar agradeço as autoridades que de alguma maneira colaboraram com essas estratégias e recomendações das ESVET que existem para combater o tráfico de pessoas mas também para atender e proteger as vítimas com um enfoque especializado para que possamos alcançar todo o território nacional muito obrigada agradeço muito e agora o promotor promotora Mangano com a palavra um minuto é pouco mas eu vou tentar um minuto e meio o mais importante em relação a essas unidades especializadas é respeitar o enfoque da especialização nós temos que trabalhar com outras pessoas especializadas em outros temas relacionados ao tráfico de pessoas nós não podemos abordar o tráfico só por uma perspectiva isolada esse crime deve ser enfrentado por um enfoque multidimensional multiespecializado e multi interinstitucional e para ter esse tipo de enfoque é importante ter o interesse comum de investigar o tráfico de pessoas devemos estar unidos conectados em rede devemos conhecer os avanços de outros países e destaco aqui o papel da rede tram as promotorias da nossa região puderam aproveitar a experiência de outros colegas por causa disso e estou aqui à disposição muito obrigada muito obrigada e agora promotora Lopes Juan com a palavra obrigada eu gostaria de mencionar o fortalecimento do trabalho coordenado respeitando as competências mas com objetivo comum no âmbito internacional também seguindo a diretriz mencionada anteriormente que tem a ver com a formação de equipes conjuntas de investigação nós estamos trabalhando com o Chile e espero que em breve também com o Peru e Colômbia esse intercâmbio direto tem um grande impacto positivo nas investigações e processos nós não usamos mais os outros canais tradicionais que eram demorados e geravam impunidade portanto estamos criando outras maneiras eu recomendo a implementação de salas de recebimento para as vítimas não são abrigos mas são espaços onde se pode oferecer oportunidades para as vítimas para que elas possam passar por esse período de reflexão que está nas normas internacionais mas não está nas práticas infelizmente muitas vezes ou seja as vítimas precisam ser atendidas de maneira digna com enfoque multidisciplinar e também uma oportunidade para que os promotores possam fazer as primeiras diligências importantes e urgentes seriam algumas palavras para divulgar e agradeço e agora o promotor colope com a palavra muito obrigado algo muito importante é não colocar uma carga sobre a vítima e aqui eu gostaria de mencionar algumas de Brasília não é a vítima quem tem que receber essa carga da justiça são as instituições do Estado que precisam oferecer o acesso à justiça as vítimas são pessoas em situação de vulnerabilidade muitas delas não acreditam no sistema não acreditam em instituições nem acreditam que possam experimentar justiça por isso que as regras de Brasília estabelecem que as instituições que fazem parte do setor da justiça bem como todos os órgãos do Estado devem garantir que haja acesso para as vítimas as instituições devem oferecer as condições para que haja acesso à justiça a especialidade também foi essa contribuição para o acesso à justiça por quê? porque os promotores têm esse enfoque de gênero têm essa sensibilidade e isso possibilitou que as vítimas tivessem acesso e aqui eu encerro dizendo que no caso da Guatemala nós também aprendemos que não só os órgãos policiais não só as promotorias mas também a área judicial precisa participar nós temos várias varas especializadas tudo isso para oferecer acesso às vítimas esperamos que nós vejamos o resultado disso no futuro o que nós queremos é que de modo objetivo nós possamos oferecer acesso à justiça para as vítimas e desse modo uma reparação digna para o dano sofrido muito obrigada Sr. Grady com a palavra uma iniciativa que funcionou bem nos Estados Unidos foi a criação de centros regionais de especialidade nós chamamos de equipes de coordenação antitráfico nessas equipes vários agentes especialistas e promotores trabalham em áreas pré-definidas para trabalhar nessa área e eu acho que essa esse trabalho em conjunto em compromisso teve um resultado que foi mais processos judiciais mais condenações e mais vítimas recuperadas a Sra. Wong mencionou a questão bilateral e nós temos uma iniciativa com o México nós temos muitas vítimas e também criminosos que trabalham dos dois lados da fronteira e esse trabalho em cooperação acaba gerando mais ações penais nessa área e agora 30 segundos para a Sra. Sandy Recinos que gostaria de dizer algo antes de encerrar correto? Sandy Recinos estamos ouvindo 30 segundos eu queria só finalizar dizendo que a Svete também participa da coalizão regional contra o tráfico de pessoas que é um espaço formado por nove países para somar esforços com instâncias como o SICA e trabalhar regionalmente contra esse crime e para finalizar eu diria que esse espaço considera a responsabilidade compartilhada entre os países de origem trânsito e destino muito obrigada agradeço também aos outros apresentadores pela discussão maravilhosa foi um panorama bastante completo sobre essas promotorias o foco na atenção às vítimas isso ficou muito claro nas apresentações contribuições vantagens desafios também com esse mundo digital e esse crime precisa de uma resposta especializada e coordenada com vários atores na área de segurança e justiça mas também precisamos trabalhar com outros setores para oferecer serviços à vítima durante a ação penal e depois como vamos ver no próximo painel portanto agradeço porque tivemos a oportunidade única agora como público para ouvir as opiniões sobre esse tema e aqui nós temos muito líderes e pessoas muito experientes agora ofereço a palavra Adélio e agradeço a todos os apresentadores e ao público muito obrigada Norma também as minhas palavras de admiração pelo trabalho fabuloso que estão todos fazendo e cumprimento pelo trabalho que estão fazendo bom antes de passar para o próximo painel vamos fazer um breve intervalo de dois minutos para que possam tomar o café mas fiquem nas suas telas por favor peço que façam aí uma breve enquete que está em dois idiomas para que possamos continuar melhorando então o feedback de vocês é extremamente importante dois minutos agora e vamos dar sequência ao segundo e último painel tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto